Oi pessoal, sou a professora Laís Pereira de Oliveira, hoje vou falar sobre relações semânticas e tesalos. Bom, como um bom tipo de linguagem documentária que é, o tesauro ele vai trazer um conjunto de termos normalizados, padronizados, e esses termos vão obedecer a uma determinada propriedade ou característica. Então a gente pode ter termos na estrutura que vão assumir ali uma concepção um pouco mais generalista, mais específica, mais associada, vai depender muito do que a gente quer colocar ali como possibilidade de representação. Então um dos tipos que a gente tem de relação semântica entre esses termos é a relação hierárquica. Essa relação de hierarquia, que é muito comum em outras linguagens documentárias, ela principalmente acontece para que a gente consiga especificar essa noção de superordenação e subordenação entre os termos. Então eu posso ter um termo com um conceito maior, com uma característica de termo mais amplo, que é superordenado na minha estrutura, como posso ter também a subordenação, um termo que tem uma característica mais pontual e específica vinculada a um maior. Nesse sentido, a gente tem, por exemplo, essa lógica de eletrônico, eletroeletrônico e computador. Então eu tenho N aparelhos, aparatos dessa tipologia, mas eu tenho um específico que é computador. Então eletroeletrônico pode ser um termo na minha estrutura de tesal e computador um termo específico. Então termo geral, eletroeletrônico, termo específico, computador. Como outros específicos também podem vir a ser adotados aí dentro dessa estrutura. Aqui em relação de equivalência, a gente tem uma possibilidade de vinculação, principalmente pelo universo sinonímico. Então termos que são sinônimos, podem ser apropriados e podem ser inseridos na estrutura do tesal para que a gente consiga fazer uma regulação semântica. E aí no caso, eu trouxe um exemplo aqui de professor e docente. Posso entender como professor, é uma forma de nominar, posso entender como docente. O que vai individualizar isso? Qual vai ser a especificação mais adequada? O universo que eu quero representar, o domínio, a área, a apropriação mais, enfim, lógica para aquele universo que está colocado para mim. E aí, obviamente, eu autorizo um termo e desautorizo o outro. Ah, no meu contexto, pelo tipo de comunidade que vai usar, pela lógica de aplicação, professor vai ser um termo mais condizente. Então eu coloco ele no meu tesauro e coloco também docente. Só que aí, quando eu tiver a especificação lá desse termo docente, eu faço uma remissiva, eu faço uma indicação para que seja utilizado o termo professor. Então professor é o termo autorizado e docente é o desautorizado. Essa é uma relação sinônimica muito presente nos tesalos e que cumpre com um propósito muito importante também. Quando eu estou falando de relação associativa, eu estou falando aqui da possibilidade de trazer esses termos próximos, associados. Então eu tenho, além de relação hierárquica e de equivalência, a condição de indicar termos no meu tesauro que têm proximidade entre si. Eles não chegam a ser termos subordinados, subordinados entre si, ou mesmo sinônimos, mas eles têm ali uma proximidade de sentido. Quando eu falo de um termo, eu evoco um outro. E aí, exemplo, comércio, dinheiro. Quando eu estou falando desse contexto de comércio, obviamente vem a noção também monetária de dinheiro. Então é uma relação associativa, de proximidade. Com esses três níveis de relações semânticas, eu consigo trazer um conjunto de termos para a minha estrutura. E o tesauro, obviamente, se enriquece com isso. Por quê? Porque o bibliotecário, ao fazer a sua representação temática, pode se apropriar de termos que tenham uma concepção mais ampla, generalista. Termos mais específicos. Pode utilizar sinônimos. Pode também fazer essa vinculação, essa indexação e representação de um assunto, concebendo aqui um nível mais associativo. Então são possibilidades para que eu possa utilizar essa minha lógica de representação temática dentro de distintos níveis semânticos. Essas relações semânticas enriquecem a estrutura do tesauro, possibilitam um trabalho mais padronizado na indexação, na representação de assunto, e ao mesmo tempo na busca da informação. Então compreendam como relações semânticas primordiais para que esse tesauro vá além e seja mais do que uma simples lista de termos. São termos controlados dentro de um rigor semântico, justamente por conta das relações que eles vão ter estabelecidas entre si. Isso é uma lógica muito importante e que torna essa linguagem documentária tão válida no propósito de representação e individualização dos assuntos.